Antes de apresentar para vocês este veículo Sprinter 515 fabricado na Partner Custom, se inscreve aqui no canal do Instagram e clica no sininho para receber também as notificações. Vamos conhecer o carro agora. Bom, começando aqui nós temos uma pintura personalizada nesse veículo, esse grafismo aqui com espelhamento de pintura, vocês podem perceber o brilho que tem nesse carro. É uma Sprinter 515 ano 2020 e ela é original, não foram alterados as portas e também não foram alteradas as aberturas traseiras. Tanto a porta lateral quanto a porta traseira é a mesma porta original do veículo. Aqui na entrada nós já temos uma escada de abertura manual e algo também muito interessante que é essa tela de proteção de musquitos magnética. E esse é o primeiro veículo que tem essa porta e é o lançamento agora da Partner Custom. Na parte externa nós temos também o toldo, estrutura de aço inox com a lona vinílica. Como de praxe nós temos a utilização das sinaleiras originais do veículo na porta de entrada, aqui na porta lateral e também na porta traseira. As janelas desse veículo são janelas fabricadas pela RS aqui de Caxias do Sul. Na parte da sala nós temos janelas de vidro de correio basculante e na parte traseira nós temos apenas janelas basculantes. É uma cozinha bem prática com fogão a gás, duas bocas e uma cuba. Essa cuba é uma cuba de fibra de vidro que foi fabricada também pela Partner. Essa é uma torneira importada que é um monocomando quente e frio que tem essa vantagem de baixar e ficar fácil de guardar ela. Então você recolhe ela facilmente aqui e fecha aqui a porta. Aqui na porta traseira do veículo nós temos as portas originais. Aqui também podemos perceber a pintura, um espelhamento de pintura. Nessa porta traseira nós temos também estepe que fica fixo na estrutura com essa capa personalizada também. Revestimento interno de portas que os furgões da Mercedes não tem acabamento nessa área de porta, esse acabamento inferior também foi feito padrão, ele era preto e agora nós deixamos ele todo cinza conforme ao resto do acabamento da porta. Aqui temos nicho também para levar equipamentos, mangueiras, ferramentas, o que preferir. Nós temos um aquecedor de água aqui, um aquecedor analógico isolado com entrada de ar inferior e superior temos um cooler de saída. temos um botijão aqui, 13kg, com duas cintas de segurança, uma cinta horizontal e uma cinta vertical e embaixo desse botijão de gás nós temos uma saída também de segurança. No caso de que ocorra algum vazamento você está seguro porque esse botijão tem uma saída embaixo dele. A válvula aqui está de fácil acesso. na parte lateral aqui, pode chegar um pouquinho mais perto para mostrar, tem um reservatório, que é o reservatório do climatizador. Fica aqui. Na direita nós temos a cozinha externa e temos também aqui essa ducha para uso externo. Aqui ela é uma ducha fria nesse caso, pode ser uma ducha quente e fria, mas nesse caso é uma ducha só fria, nós temos entradas de água, entrada de água para encher o tanque, entrada de água direta e aqui também nós temos algo interessante que é a extensão para gás, para ligar um fogareiro externo. E todas essas peças, além do cabo de entrada de energia, podem descer por essa saída que você fecha as portas e não precisa ficar com as portas abertas. aqui também de fácil acesso nós temos uma chave geral de baterias, que você pode desligar todas as baterias do veículo nessa chave, desligando todo 12 volts e também desligando o inversor de baterias. Esse carro tem um acesso interno pela porta traseira, então quando você para em uma praia, você tem um lugar bonito que você quer conhecer, abre as portas e você tem essa visual externa de fácil acesso, e também aqui tem esse semi blackout traseiro, então rapidamente você pode fechar a porta, e você pode ficar seguro dentro do carro. O layout interno desse carro é um layout aberto, nós temos uma cama de casal que ao mesmo tempo é uma sala, nós temos ali a cozinha, banheiro e uma outra sala na frente que também se transforma em uma cama de casal, além dos dois bancos dianteiros que são giratórios, depois no decorrer do vídeo nós vamos girar os bancos. Essa cama, com essa mesa aqui, você monta a cama ou monta a sala rapidamente, nós desenvolvemos esse pé que ele é giratório e também você pode sacar ele fora, então a cama você monta muito rápido e a sala você monta muito rápido. No decorrer do vídeo, nós vamos colocar uma cena montando e desmontando e também essa mesa em movimento, para ver como fica prático e como ela pode ser utilizada no veículo. Agora nós vamos montar essa cama traseira, que é uma cama de dois solteiros, transformar ela em uma cama de casal, uma cama grande, 1,78m por 1,90m. E aqui no meio, nós vamos desmontar a mesa, vamos encaixar na parte central e usar os apoios laterais como acréscimo da cama. Aqui nós temos agora uma cama de casal de 1,78m por 1,90m. Então, agora com a cama montada, normalmente essa cama vai ficar montada, o cliente provavelmente vai mantê-la montada, como é um casal que vai viajar na grande maioria das vezes, se não utilizar ela como sala, vai utilizá-la como cama. Então, é muito mais prático manter ela montada e o pé, você pode guardar ele aqui embaixo, tranca ele, você pode guardar ele aqui na parte inferior. E agora nós vamos para a sala. Aqui na área da sala, nós temos também um complemento de cozinha, que é para a área de produção. que é preparar um alimento, que é usar como apoio aqui para o fogão, na hora de lavar uma louça, ou mesmo na hora de estar cozinhando. Então, servir um lanche, como tem esse acesso dentro e fora, essa mesinha externa aqui, esse apoio lateral, ela serve também como um passa-prato da parte interna para a parte externa. E aqui na tente velcro, nós temos um outro sofá, nós temos outra espuma que fica presa com um velcro. Aqui na área da sala, nós temos também um televisor, que esse carro só tem um televisor, de 24 polegadas Smart. E ele tem essa função, que ele pode ser assistido da rua e também pode ser assistido do quarto. Com essa dobradiça aqui bem simples, ele tem um acesso para quem está no quarto, quem está na rua. Aqui tem um RCA externo, também tem uma ligação HDMI, caso queira colocar um equipamento, fica bem fácil. Durante a viagem, ele fica facilmente clicado aqui. Na frente, nós temos um outro pé de mesa, que também é móvel, a mesa ela se move em várias direções. Você pode deixar ele na viagem desse lado, fixar ele aqui, deixar ele, você pode remover o pé, caso queira, ou então você pode posicionar a mesa como um apoio de cozinha, ou então, quando gira o banco da cabine, pode ser uma mesa para os bancos da cabine, aí fica a seu critério. Logo nós vamos montar e vocês vão entender como que isso funciona. na área da sala, nós temos um papel de parede também, que é diferente. Aqui nós temos tomadas 12V USB, a iluminação, controle de iluminação, tomadas, todos os ambientes têm tomadas, os armários aqui ó, tem bastante coisa já. todas as roupas, roupa de cama, aqui na área superior também tem uma área de armazenagem muito boa. E aqui na cabine nós temos os bancos de couro, que são bancos padrões aqui da parte, os dois são giratórios e os dois são revestidos em couro. Esse banco tem a estrutura original, o banco da Mercedes, com apoio de braço, e esse aqui foi colocado um apoio de braço e também um banco um pouco mais largo. Aqui na sala, como nós temos essa área que se transforma em uma cama de casal, nós temos um apoio para a cama, que também é um puf, que serve como um baú, que ele acompanha o veículo na montagem, então quando a cama abre, esse puf serve de apoio. E durante a viagem, ou quando você estiver acampando, eles também servem de assento. Grande parte dos veículos que nós estamos montando aqui na Partner Custom, eles têm esse layout, essa proposta aberta. Nós também fabricamos veículos com banheiro separado, com fechamento de quarto, com fechamento traseiro. Cada cliente tem um gosto, tem uma necessidade e nós procuramos atender essas necessidades. Nesse caso, o cliente queria essa sala quarto, então durante o dia ele pode trabalhar aqui, se ele achar que quer trabalhar, ele pode trabalhar. A noite, ele pode simplesmente colocar a mesa de lado ou ele pode pegar essa mesa e transformar essa mesa em uma cama. Com esses complementos de costa aqui, eles se encaixam aqui no meio e se transformam em uma cama. E essa mesa, ela é muito fácil de remover ou levantar. Você pode excluir ela do layout rapidamente, pode trancar ela, pode prender ela e pode viajar com ela segura aqui, sem que ela se mova durante o processo de transporte do veículo. Essa cama, ela tem duas medidas, ela tem 1,80m desse lado e ela tem 1,90m desse lado. Como o proprietário é mais alto e a proprietária é um pouco mais baixa, eles escolheram os lados da cama, esse ao lado dele e esse ao lado dela. E na primeira viagem que eles fizeram, inclusive, eles dormiram entre três pessoas aqui. Eles estavam entre cinco pessoas no carro, dormiram três aqui atrás e dormiram dois na frente. Nós vamos montar depois a sala também, para mostrar como que esse sofá de 1,5m se transforma em uma cama de casal. E aqui atrás nós temos uma cama de 1,90m por 1,78m. Indo aqui para a parte dianteira do veículo, esse degrau, só para exemplificar, esse degrau, embaixo desse degrau nós temos duas baterias de 200 amperes e o inversor de energia, que ele acessa facilmente pelo bagageiro traseiro. Hoje ele tem um painel de proteção e tem ventilações e acessa ao disjuntor dele, para que você possa ligá-lo caso ele venha a resetar e também que você possa ter uma manutenção nas baterias muito fácil. E esse carro, por ele ser aberto e ter uma proposta de banheiro único, ele tem uma cozinha muito grande. Tem uma cozinha de 1,30m aqui, que para um trailer com um motorhome desse tamanho, é uma bela cozinha. Temos um fogão aqui Venax, dois queimadores com forno, pode assar uma pizza média, algo nesse tipo, pão, pão de queijo, porque o cliente já assou pão de queijo na primeira viagem. E algo interessante é que esse carro aqui já foi utilizado. O cliente já viajou, já foi agramado no final de semana passado e ele veio até nós apenas para a gente fazer a filmagem e trazer para vocês essas informações. Esse monocomando também é algo que ele trouxe como ideia para a montagem do veículo, que ele achou que seria interessante. Tem dois tipos de jatos aqui. A pedra da cozinha é um silestone cinza estelar, também é muito bonito. No outro veículo nós já utilizamos um cinza estelar, branco estelar. Tem vários tons de silestone que nós utilizamos. Algo muito interessante dessa cozinha é que ficou um espaço aqui embaixo de carga muito bom. E aqui em cima também tem armários, micro-ondas, aqui gaveta, já tem os pertences do cliente aqui, porta e porta. Aqui embaixo do forno também ficou a gaveta e a geladeira ela está nessa posição. Ficou muito confortável para utilização, ficou de fácil acesso. Nós invertemos a porta dela, que originalmente a porta era do outro lado. Então, congeladeira de fácil acesso, não precisa se abaixar para pegar nada dentro do refrigerador. Trava de segurança para viagem. Aqui em cima, local para vinhos. Nós temos aqui divisórias para vinhos com EVA. Aqui tem espaço para quatro garrafas de vinho, champanhe. Você leva facilmente. Aqui embaixo também tem porta, tem um pequeno armário aqui como se fosse uma dispensa. aqui embaixo. Desenvolvemos também esse porta-tempeiros, a pedido da cliente. Temos tomada 12V aqui na cozinha. Iluminação aqui. Iluminação de teto. No quarto, mais tomadas 12V. Pastilha na cozinha. Papel de parede no quarto. Também foi a cliente Elizabeth que escolheu esse papel de parede. Nesse carro, uma sanca diferente do último carro que nós fizemos também. E no próximo carro que nós já estamos montando, uma Master, vai ter uma sanca diferente dessa ainda. Então, nós procuramos trazer uma inovação para cada caso. cada carro tem a cara do cliente. E isso facilita muito o processo de montagem, porque existe uma interação entre a fábrica e o cliente. As escolhas do cliente são todas analisadas e muitas delas, digo até que quase todas delas, são utilizadas no processo de montagem. Aqui nós temos o nosso banheiro. No lado esquerdo. Eu vou entrar aqui para ver como é que fica o tamanho do banheiro. Ó. Eu tenho 1,78m. E fico bem aqui dentro desse banheiro. Temos a porta da tela Max. Que é uma porta de fácil uso também. Ela tem uma mola de pressão desse lado. E tem essa lona, que é lavável. Atrás de mim eu tenho um chuveiro. Que é um chuveiro regulável, com regulagem de altura. E temos aqui a pia desse lado. E atrás de mim eu tenho espaço onde vai o porta-pote. Então esse banheiro ele é muito compacto. Tem 80cm de largura. E tem um porta-pote. Então quando o cliente quer utilizar o porta-pote. Ele saca o porta-pote, põe aqui no chão. E utiliza o porta-pote aqui no banheiro. Normalmente. Tem um lavatório, tem um espelho aqui desse lado. Tomada. Temos aqui iluminação interna. E o espaço de cozinha desse carro. Foi pensado para uma família que gosta de viajar. E gosta de cozinhar. Então tem área aqui de uso. Ao redor. O fogão é um fogão com forno. Que traz uma praticidade para fazer alimentos assados. Além do fogão externo. Esse fogão Venax. Ele não tem acendedor elétrico. Ele é apenas um acendedor. Precisa de fósforo. Ou então um isqueiro. E o externo tem um acendimento elétrico nele. E que facilita também. Agora nós vamos fazer o processo de girar os bancos da cabine. E na sequência nós vamos montar a cama de casal da sala. E na sequência nós vamos montar a cama de casal da sala. Temos uma mesa aqui então. Recolhida. Posso utilizá-la daqui. Posso utilizá-la dali. Posso trazer ela no meio. Posso girar ela aqui. Como eu quiser. Fica de fácil acesso. E também posso recolher ela facilmente. Vamos lá. A cama de um metro e oitenta por um metro e meio. E aqui então nós temos. Uma cama de um metro e oitenta. Por um metro e meio. Dorme duas pessoas confortavelmente aqui. aqui. A mesinha de apoio fica armada, tem essa mesa lateral que também pode servir para alguma coisa durante a noite, apoiar celular, colocar um computador, quiser olhar algum filme, bota um notebook, bota rodar o Netflix. E é isso, então aqui nós temos essa cama de um metro e meio por um metro e oitento na sala. Foi. E aí, o sofá? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.